Valendo! Só esperar a conexão do... Pronto, aqui ó, iniciar o vídeo ao vivo. Vamos lá, que o Insta não foi não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pessoal, a qualidade não é suficiente, não peraí, deixa eu dar um concluir aqui. Vamos lá. Olha quem entrou aqui, ó, o Dr. Rodrigo Castro, esse é famoso, hein? Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá, hoje nós temos convidados ilustres para a nossa live de hoje. Doutora Ana, Doutora Ana Caetano, deixa eu virar aqui um pouquinho, Dr. Sérgio Jambéquio. Hoje nós estamos com visitas ilustres na nossa live, pessoal. Nós estamos tendo alguns probleminhas de entrar aqui no Instagram, vamos ver se a gente consegue fazer a conexão aqui. Se a gente não conseguir, a gente começa um pouquinho, estou só segurando um pouco, mas queria desejar boa noite aí para o pessoal do Face que já está conectado aí. E hoje a nossa intenção, pessoal, é falar um pouquinho de odontologia multidisciplinar. De falar da parte multidisciplinar. Aí, ó, fala, Rodrigão, como é que você está? Tudo bem? Você é o cara, hein? Vou falar um pouquinho da parte multidisciplinar da odontologia digital. Boa noite, Rony, tudo bom? Como é que vai? Tudo bem? Pessoal, eu estou transmitindo aqui pelo Face, pelo Instagram, está um pouquinho difícil, eu vou tentar voltar aqui para ver se a gente consegue fazer a transmissão, mas vamos tentar iniciar aqui para vocês. A nossa intenção hoje é falar um pouquinho, pessoal, de odontologia digital multidisciplinar. Eu acredito fortemente, acho que a Ana e o Sérgio também concordam com isso, que a gente tem, o nosso ponto de encontro da odontologia multidisciplinar vai ser dentro da odontologia digital. A gente vai conseguir agregar, boa noite, Rogério, tudo bom? Como vai? A gente vai conseguir juntar as especialidades e principalmente conectar as especialidades através da odontologia digital, tá? E eu queria trazer a Ana e o Sérgio para falarem. A Ana é rehabilitadora, trabalha com parte de rehabilitação. Obrigado, Rony, obrigado por estar aí acompanhando a gente. E o Sérgio é um ortodontista, eles trabalham juntos e desenvolvem os tratamentos multidisciplinares juntos. Eu quis trazer a experiência de uma equipe que tenha vivência multidisciplinar. Olha o Dr. Marcos aí, olha quem está aqui, Dr. Marcos. Olha aí, olha. Só está faltando você aqui, meu amigo. Está cuidando das crianças. Então, é muito importante que a gente consiga falar um pouquinho dessa parte multidisciplinar. Eu queria que a Ana e que o Sérgio falassem um pouquinho da experiência deles que vivem tanto aí essa parte de odontologia multidisciplinar. Ana, começando por você. O que você vivencia de odontologia digital? O que você experimenta dessa tecnologia aí no seu dia a dia? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Hoje eu não consigo imaginar como que seria a odontologia sem ser uma odontologia junto com a digital. Logicamente que não precisa ser totalmente digital, porque tem pessoas que vão ter uma parte, vão ter outra, mas o flúor digital em si, hoje nós já conseguimos fazer ela toda, totalmente digital, desde a proclamação, a parte que eu trabalho com o Sérgio, que é ortodontista, então para nós isso é muito importante, porque a ortodontia todo mundo acha que são alinhadores, e muito pelo contrário, eu acho que os alinhadores é a parte mais fraca do odontologia digital, me desculpem as pessoas que eu conheço e estudam muito essa parte, é só uma imaginação minha, mas os alinhadores é uma pequena parte de uma coisa muito maior. Hoje mesmo a gente está com, o Sérgio fez um caso, onde o Marcos também fez um caso esses dias assados, quando ele pegou um paciente ainda com o aparelho, tirou os brackets todos no digital, fez o DSD no digital, printou, que a gente hoje, tanto o Mili, tanto a refresagem, quanto o print é muito importante, os dois, eles são de igual a importante, não sei se será ainda igual, mas depois ele fez o mock-up, quando tirou o aparelho, ele fez o mock-up na mesma hora. Aqui, este caso que está aqui, é um caso de aparelho ortodôntico, Deixa eu mostrar aqui para você. Onde foi feito, está com o aparelho ainda, ele foi mover os dentinhos para fazer um setup virtual, e colocou os dentes onde serão colocados os implantes. No caso, aqui terá o implante, aqui terá o implante, esses implantes serão feitos quando for colocar o aparelho, muito antes de saber aonde vai parar o dente, nós já sabemos aonde vai parar a posição do dente, como ele vai ficar, antes mesmo da gente ter o aparelho na boca. Então, esse negócio de fazer a coroinha ali, de ser o chairside, de polir, de colocar o dente, isso é sensacional. Isso é uma parte que eu faço na minha clínica diária. Eu trabalho o dia todo com... Eu sou chairside, eu sou aquela dentista que trabalha com um tipo de scanner e frezadora do meu lado. Eu tenho um scanner e frezadora que fica no meu consultório, e nós temos um scanner que fica na clínica, e esse scanner que fica na clínica, ele é obrigatoriamente aberto, porque eu tenho um sistema que é fechado, eu não vou citar nomes, mas nós temos um sistema que é fechado, então tudo nele, eu tenho que escanear nele, fazer nele e colocar no paciente. Já é um sistema aberto, eu posso fazer qualquer tomada de imagem, eu posso colocar em qualquer programa, hoje nós temos programas maravilhosos, como por exemplo o Exocad, que é um que eu uso, eu estou citando o nome dele porque não é uma marca em si, mas ele pode estar em qualquer um, se você tiver qualquer scanner que seja aberto, qualquer um, qualquer scanner que você tiver, pode ser de bancada, pode ser qualquer coisa que você tiver, a sua programação digital, ela vai mudar. O seu DSD, vamos usar essa palavra, que na verdade não é a palavra correta para se usar, vamos falar que o designer do seu sorriso, que você vai fazer, você pode fazer em qualquer, você não tem que fazer um DSD, tem vários programas que você faz isso, se você tiver uma simples impressora no consultório, que hoje nem é, existem impressoras que são super baratas no mercado, tem impressoras que são caríssimas, o que você quer? Então quando nós entramos na odontologia digital, nós temos que ver que a nossa programação vai ficar completamente diferenciada, não é simplesmente fazer um dente e levar uma coroa na boca, não é isso, você consegue fazer o que vem antes, que é o caso desse exemplo que o Sérgio tem aqui. Bom, toda vez que a gente fala em odontologia digital, principalmente em ortodontia, a primeira coisa que vem à mente são os alinhadores. Como a Ana falou, eu acredito que no potencial dos alinhadores, mas eu acho que a principal ferramenta do planejamento digital é o diagnóstico. A gente tem a oportunidade de trabalhar com tomografias e a fusão do DICOM, que é o arquivo que a gente usa nas tomografias, com o STL, que são os arquivos digitais, na minha opinião, não sei a dos meninos aqui, eu acho que é a grande sacada da odontologia digital hoje em dia. Pessoal, eu acho que é muito bacana que a gente traga usuários experientes aqui de odontologia digital para que possam dividir experiências com a gente, para que a gente possa trocar ideias a respeito disso. Eu acredito, assim como a Ana e o Sérgio, que a parte digital é o que a gente faz hoje, é a ponta do iceberg, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer. parte de setup, parte de integração ortodôntico, eu converso muito com o Sérgio a respeito disso, da parte ortodôntico-reabilitadora. Existe, a gente já falou isso em outras lives já, existe a possibilidade de você hoje receber teu paciente, escanear teu paciente, fazer um setup, fazer uma previsão do trabalho reabilitador final que ele precisa fazer e apresentar esses resultados para ele antes de iniciar a orto. Muitas vezes é difícil você depois da orto ter que encaminhar para o paciente, para um reabilitador, e aí ele ter a noção do que ele vai precisar fazer. Ao mesmo tempo, a gente, semana que vem, nós vamos estar em Senhor do Bonfim, ali na região de Juazeiro, Petrolina, nós vamos estar fazendo, levando um caso digital para uma pessoa que muitas vezes não tem essa tecnologia próxima, que é o Murilo, que foi o nosso vencedor do desafio da telemetria, e nós vamos fazer um trabalho com ele lindo, pegando o dente natural do paciente, o dente contralateral, tirando esse dente de dentro de uma tomografia, transformando isso no arquivo CAD, jogando esse dente para o outro lado, e tendo um provisório com perfil de emergência, perfil crítico e subcrítico, igual ao contralateral, e que a gente vai conseguir levar isso para ele, para que ele possa executar lá na clínica dele, que é um serviço que você pode demandar para vários centros que existem hoje, você tem softwares abertos, ou não, você tem softwares de diferentes empresas, que são possíveis de ser executados, de forma muito simples. Então, na verdade, a nossa ideia, e a gente se coloca aqui como parceiros dentro dessa parte da ontologia digital, é disseminar esse conteúdo para que a maior quantidade de usuários possíveis possa utilizar, independente do seu perfil. Nós acreditamos que nós temos aí três perfis, a gente tem o perfil básico, daquela pessoa que não tem nada de equipamento, mas que utiliza serviços digitais, nós temos o perfil moderado, que é aquela pessoa que tem aquele scanner, que consegue digitalizar as imagens, que eu acho que vai ser o boom da odontologia digital, que é você ter as unidades de digitalização, mas terceirizar os trabalhos para grandes laboratórios do Brasil que hoje estão preparados para receber isso. Ou centros de produção de modelos de ortodontia, ou centros de guias para implantes, e nós temos os tier-siders, que são as pessoas que têm já todo o fluxo incorporado, e que conseguem fazer a maioria dos seus produtos digitais, se não todos, dentro do seu dia a dia. Então a ideia que a gente tem é ter odontologia digital para todas essas pessoas. A gente tenta criar fluxos, e a gente tenta desenvolver protocolos de trabalho para que todas as pessoas tenham acesso a essa parte digital. A gente está falando da parte de reabilitação. Nessa integração multidisciplinar, se você pegar os principais softwares hoje do mercado, vamos citar dois aqui, que tem um conjunto maior, que é o Exocard e o sistema da Trishap. Você tem hoje esses sistemas com módulo de orto, com módulo de enceramento, com módulo de aquisição, com módulo de implanto, com módulo de exportação, nós temos um módulo de tudo que vocês possam imaginar. E eles conversam entre si, eles discutem entre si. Hoje você pode pegar um arquivo de tomografia, você pode pegar um arquivo STL, um arquivo aberto, e juntar esses arquivos, a fim de você conseguir produzir guias de implante, a fim de você conseguir fazer validação de cirurgia periodontal, guiada pela posição da JTC, por taba óssea e tecido gengival, coisa que a gente falava muito antes no campo da especulação. As ferramentas estão todas na mão. O que basta a gente, acho que a gente acredita muito nisso, é falar de protocolos clínicos, falar de como clinicamente a odontologia digital vai te ajudar, e não tentar adaptar a nossa odontologia às limitações ou às possibilidades de um determinado sistema. Então a verdade é criar protocolos clínicos e desenvolver guias e percepção tridimensional aguçadas em relação ao que a gente tem hoje. Não sei o que vocês imaginam a respeito disso, mas eu acho que é por aí. Eu acredito que a gente tenha condição hoje de integrar orto, implanto, cirurgia bucomaxilofacial, prótese, que mais? Dentística. Nós temos condição de integrar isso tudo num plano de tratamento multidisciplinar que a gente consiga oferecer para os nossos pacientes. O dentista, que ainda não está nessa área, quando ele pensa em odontologia digital, o que ele pensa? Ele pensa em uma marca que está muito comum, que realmente é um estouro, que é maravilhosa, e você fazendo ali suas coroas, fazendo sua reabilitação, não. Isso aí é uma parte da odontologia digital. O que nós temos que lembrar é que a odontologia digital, não necessariamente você precisa ter nada no seu consultório. hoje nós temos, por exemplo, vários centros radiológicos que já te mandam os arquivos, já mandam a boca escaneada para você. Com essa boca escaneada que você já pede, você já consegue fazer toda a sua programação, você consegue fazer o seu DSD, até com programas livres, até sem gastar praticamente nada. Ah, mas isso é ruim, Ana, porque nós temos que ficar juntando um programa com uma tomada que eu vou pegar da radiologia, mas isso é para você ter um custo zero. Você pode ter toda a sua programação digital com custo zero. O seu paciente vai na radiologia, faz a tomada, eles têm os scanners, eles te mandam scanner de boca, o arquivo da icon, a tomografia, tudo. Você vai casar com esses sistemas, vai fazer a sua programação e vai executar. Então a sua programação está sendo digital. Você não tem mais que pegar um modelo de gesso, cortar, fazer o setup, para você fazer uma cirurgia otognática. Hoje, no mundo, quem mais usa o sistema digital é a cirurgia. Não somos nós, habilitadores, que usamos a ontologia digital como conta, como todo mundo acha que é. Não, nós estamos muito atrás do que a pessoa da cirurgia faz. As cirurgias que eles fazem programadas, elas são impressionantes. E outra coisa, esse rumo que nós estamos tomando de falar de ontologia digital aberta, mesmo aquelas pessoas que gostam mais de um equipamento que do outro, tem que pensar assim, se eles estão fazendo força para abrir, se eles estão estudando para abrir, o mercado vai abrir, o mercado vai entrar. Aí as empresas que estão fechadas, que falam assim, meu mundo é esse, vai ver, poxa, meu mundo é esse, mas está acontecendo coisa lá fora. Hoje a gente vê bocas que podem ser escaneadas em segundos. Eu sei que a empresa A, B, A, C, todas têm isso. Mas o negócio é, o que está chegando até nós? O Brasil, ele tem uma ontologia, como todo mundo sabe, muito avançada. Nós conseguimos ter aqui pessoas que estudam muito todas as áreas. Então, para mim, o que eu vejo é, a ontologia digital precisa que nós tenhamos a cabeça aberta para todos os equipamentos, porque só assim eles vão se integrar. Porque o que nós usamos aqui no Brasil não é o que se usa no mundo. Não é. Então, a ontologia digital, ela está na pessoa. Desde que você consiga simplesmente entender como entrar na odontologia digital. Eu, quando eu fui para entrar, eu entrei num sistema aqui, que é chairside e que é show de bola. E eu uso ele todos os dias. Já no CERF, com a ortodontia, ele entrou na odontologia digital sem ter nada. Depois é que nós compramos o scanner para que ele pudesse tomar as próprias imagens. Mas, inicialmente, ele usava tudo livre, né, Sérgio? Tudo livre. Eu acho que a porta de entrada para o ortodontista é um programinha simples. É simples assim. Ele exige um pouco de treino, como tudo na vida. Ele se chama Mesh Mixer. É grátis. É um programa grátis. As pessoas podem ter o nosso contato, se precisar de ajuda para baixar uma biblioteca de dentes, que facilita muito. E começa a familiarizar com o mundo 3D. Fazer as movimentações no 3D. que não tem um tutorial simples, mas nós estamos dispostos a ajudar no que eu preciso. E é a porta de entrada. Depois do Mesh Mixer, temos programas viewers para tomografia, como o da Kodak. Tem vários. E juntando esses dois programas que são livres e são grátis, nós podemos fazer guias cirúrgicas, auxiliar os implantodontistas, os rehabilitadores. E o principal na ortodontia é não deixar o paciente com 4, 5 anos de aparelho. Faz a ortodontia, depois vai fazer o implante. Quando chega lá na parte da estética, o cara já não sabe mais nem para onde ele vai. Isso tudo tem que ser conversado no começo do tratamento. E a ortodontologia digital possibilita isso. Bacana. Pessoal, só dar uma boa noite pessoal do Instagram. A gente teve um monte de dificuldades de conectar, mas agora a gente está aí nas duas redes, no Instagram e no Facebook. Eu queria ler aqui um comentário do Rony, que mandou para a gente. Ele colocou aqui. Já uso aqui no Facebook. Já uso o DSD como ferramenta de diagnóstico, mas falta scanner no consultório. Isso tem travado o meu desempenho. Depois desse parte de papo, acredito que isso vai mudar. Rony, eu queria falar uma coisa para você, cara. Na verdade, para você começar a ortodontologia digital, não é tão necessário assim você ter o equipamento todo. Por exemplo, eu sou protesista. Para eu fazer um ensinamento digital, claro, teoricamente seria ideal ter um scanner, mas se eu quero começar, eu consigo moldar e mandar para o meu laboratório. não sei se você sabe, mas os scanners de bancada, eles possuem a capacidade de ler o molde. Você não precisa gerar um modelo de gesso para poder escanear. Você consegue escanear direto o seu molde. E quando você tem isso, o seu laboratório, ou ele produz o ensinamento, ele manda o arquivo para você para que você possa fazer o ensinamento. Então, na verdade, o importante é entender o fluxo. Claro que, para quem tem todos os equipamentos, fica muito mais fácil e muito mais centralizado. Mas isso não é condição fechada para que você possa começar a trabalhar com metodologia digital. Então, cara, se você tiver dúvidas, se você precisar, você que já é usuário de DSD, existem ferramentas fantásticas de integração do 2D para o 3D. Você tem condições hoje, a própria equipe do DSD tem o Nemo, que é um baita programa que você pode fazer o ensinamento. O Exocad tem esse sistema. A Trishap tem um sistema chamado RealView, que é fantástico, que você consegue montar o STL por cima do ensinamento, por cima do DSD, e você consegue inserar a face vestibular de acordo com o que você fez do seu DSD. E aí você consegue tirar a fotografia e continuar com o ensinamento, mas com o dente já dimensionado, de acordo com aquilo que você planejou na foto. Então, tem vários sistemas hoje. Por isso que eu acho que é interessante a gente falar de odontologia digital. Vai ficar começando a complicar a gente falar de sistema A, sistema B, sistema C. Nós vamos ter protocolos clínicos que são aplicáveis a qualquer um dos sistemas, de qualquer forma que você puder trabalhar. Então, cara, se você puder se empolgar e começar a trabalhar com odontologia digital, você que já é, a parte de planejamento digital é a base da odontologia digital, foi aí que a gente começou a trabalhar, principalmente na parte rehabilitadora, eu tenho certeza que você vai conseguir potencializar o resultado. E outra, você não precisa fazer isso, você pode pedir para o seu laboratório, e será, ele manda o arquivo de volta para você e você consegue validar com softwares, com viewers na sua casa. Antes de mandar a frisade, como que a gente fazia normalmente da forma física? A gente tem que pedir para o técnico inserar tudo, mandar o físico para você, aí você, pô, desfaz isso, muda aquilo. No campo do virtual, ele faz o inserimento virtual, manda para você e as alterações são todas feitas dentro do ambiente virtual antes de você materializar aquilo. E isso é bacana porque você não perde tempo, o seu laboratório não perde tempo, a comunicação é rápida, você consegue abrir uma videoconferência com o teu laboratório e você consegue ali com o TeamViewer, que é um programa que você consegue entrar no software do seu, você consegue entrar na máquina da pessoa que está conversando com você, você pode pegar e mostrar, puxar um dente, falar, é esse dente aqui, eu quero que mexa aqui e ele consegue fazer isso para você. Isso é muito bacana. Então, acho que antes de produzir dentes, aguçar o planejamento e a capacidade de comunicação com colegas e com laboratórios é a principal meta da odontologia digital hoje. Isso vai facilitar demais a nossa vida, a vida dos técnicos, dos colegas e principalmente dos nossos pacientes. E eu acho que aí é que reza a diferença. Tá? O Rodrigo também postou aqui um comentário no Facebook, deixa eu ler aqui, vamos lá. A odontologia digital entrou na odontologia para agregar, somar e atualizar a odontologia para a tecnologia no mundo não ter mistérios. É apenas procurar as pessoas certas para seguir as diretrizes corretas. Perfeito, facilitar, agilizar e tem que ser simples, não pode ser complicado. Se for um fluxo complicado, a gente não vai ter condições de trabalhar, a gente não vai ter condições de executar, não tem sentido. A gente sempre comenta isso, o doutor digital tem que fazer sentido para você. Se você tem um fluxo muito mais complicado e tem que usar ele só porque você acha que é digital, tá fora. Ele tem que facilitar a sua vida. O Rony comentou aqui de novo. Como disse, isso vai mudar. Parabéns e obrigado pelas dicas. Cara, nós estamos aqui, nossa função é facilitar a vida de quem quer trabalhar com odontologia digital. É tornar isso possível dentro da realidade tua. Esteja você na cidade do interior que tem 20 mil habitantes, mora você num grande centro, mora você numa capital, você tendo scanner, você não tendo scanner, você tendo... O importante é você começar e, principalmente, evoluir de forma consciente. Cada aquisição que você fizer, tem que ser de forma consciente. Cada equipamento que você comprar tem que ter um propósito. Ele tem que ter um fim específico. Comprar equipamento pra depois descobrir o que ele vai fazer por você, tá fora. Isso aí não tem muita lógica. Temos aqui exemplos de pessoas que já passaram por esse tipo de situação que hoje fazem compras conscientes, fazem investimentos conscientes. Uma situação que eu acho interessante é que, na verdade, se você faz qualquer tipo de trabalho e você tem um protético um pouco mais sensível a essa área, você tem no seu consultório com certeza trabalho feito digitalmente. Porque hoje os laboratórios, quase todos, têm algum tipo de fresagem. No Brasil, nós temos excelentes equipamentos que estão em muitos laboratórios que fazem fresagens e te mandam e você acha que foi feito pelo protético. Na verdade, não foi. Ele foi feito pela fresadora, ele foi escaneado, ele foi para a fresadora e o protético deu a terminação como em qualquer trabalho. E se você for chairside, também terá que fazer. Uma das coisas que eu acho que foi muito difícil no início, logo quando começaram a se falar em odontologia digital, que veio para o Brasil essa marca que todo mundo conhece, que é o que mais se tem chairside, é da gente ver aquele trabalho que saía da máquina e ia para a boca do paciente, que tinham trabalhos horríveis, a adaptação geralmente era boa, mas ponto de contato, tudo muito complicado, até que foi, poxa, não é assim que funciona. A odontologia digital precisa da sua área da odontologia toda. Se você é rehabilitador, seja um bom rehabilitador, se você é odontista, seja um mortodontista, se você é qualquer área que você estiver trabalhando. Primeiro, você é dentista, depois é que você vai colocar na sua vida a odontologia digital. Então, quando você tem, se eu pudesse investir em alguma coisa para ter dentro do meu consultório para iniciar a odontologia digital, o que eu compraria? Hoje eu compraria um bom scanner, sem marca, de preferência que seja aberto. Qualquer scanner. Ana, mas eu queria comprar um scanner, mas na boca eu tenho dificuldade. O scanner pode ser qualquer um, pode ser de bancada. Você pode colocar um scanner de bancada, você pode moldar o seu paciente, todo mundo acha que vai ficar livre das moldagens quando se tem o digital. Não, as moldagens são necessárias, depende de cada caso. Então, a gente consegue eliminar muito, mas não 100%. Mas se você quiser moldar e escanear e você fazer o seu planejamento digital, está aí uma ótima opção. Ah, mas isso aí não é um fluxo digital completo. Para se ter um fluxo digital completo, você tem que escanear na boca, tem que ter até o próprio scanner de bancada, tem que ter um acusador, tem que ter uma impressora e um programa aberto em que todos se falem. Então, algumas pessoas me perguntam, Ana, eu consigo fazer essa impressão com o equipamento que eu tenho? Hoje nós já conhecemos as marcas e nós já sabemos. Se as marcas não se falam, se elas não têm sistemas abertos, você nunca vai conseguir casar. Então, o que você tem que pensar? O que você quer? Você quer ter um trabalho que você está ali, escaneia os seus bloquinhos e faz e coloca, que você vai ser um chair site perfeito e eu estou vendo que o Sérgio Mega daqui para mim, ele é um cara, olha, tira o chapéu, agradeço a ele demais por tudo, porque me ensinou demais, sabe demais, esse é um cara que a odontologia digital no Brasil deve muito. E quando a gente está falando disso, a gente tem que pensar que o Sérgio, o caso do Dr. Sérgio aqui, ele é o que é notista. Como que ele vai falar comigo sobre essa parte, se nós não temos um equipamento, se nós não temos programas que falam entre si. Então, eu preciso que ele tenha um programa que fale comigo. Então, nós chegamos lá, nós fizemos uma compra depois de muito tempo, de mais de... nós já trabalhamos com ele já tem mais de cinco anos, depois disso, a gente foi chegar num programa que fale da área dele com a minha. Hoje, o Lincoln manda para a gente o arquivo, a gente imprime, faz, ele faz a programação, ele me mostra a programação, se eu quiser falar com ele ao vivo, graças a Deus, hoje tudo já é possível, ele abre o celular, a gente fala ao vivo, a gente discute o caso, ele manda a imagem, a gente printa, e tudo, e a gente tem tudo aberto. O mundo hoje não tem distância, ele tem a falta de conhecimento. Então, a doutologia digital, ela tem que estar em qualquer área, qualquer área. Quem dera, nós já estivéssemos no ponto que está a doutologia digital na área de cirurgia. eles estão bem na nossa frente, né Lincoln? Com certeza. É o que a gente sempre comenta nas lives, quem é seguidor das lives da telemetria, a gente sempre comenta isso. A especialidade mais digital que a gente tem hoje chama-se cirurgia bucomaxilofacial. Hoje, a cirurgia tem um fluxo 100% digital, com precisão, estudo científico, calibração de processos, está tudo, para quem já é cirurgião, hoje, pelo menos aqui na nossa cidade, aqui em Brasília, 90%, 80% dos cirurgiões já usam um fluxo 100% digital, aplicam com segurança e tem muita confiança nos planejamentos que são executados. O que acontece é que na parte de reabilitação, a gente precisa, eu sempre costumo falar disso, pelo amor de Deus, eu acho que todos os fluxos digitais são válidos. Todos. nenhum é melhor, nenhum é pior. O que existe é o melhor para o seu perfil. Por isso é importante você entender o seu perfil. A gente faz uma discussão, um trabalho muito intenso de reflexão a respeito do seu perfil. Você é uma pessoa que tem habilidades laboratoriais? Você é uma pessoa que já gosta de se envolver com fases laboratoriais? Já finaliza bem os seus casos? Você tem todo o potencial para ser um anti-arsider. Em compensação, se você é uma pessoa que faz uma questão de um trabalho extremamente individualizado, se você tem perfis de pacientes que te exigem, já é conhecido na tua micro região ou macro região como uma pessoa de personalização de trabalho, se você tem uma demanda de expectativa alta, você provavelmente é um usuário muito frequente de serviços laboratoriais. que são difícil, independente de você ser digital ou não, que vão ser dificilmente incorporados para dentro da estrutura de consultório. Outra, você tem um fluxo enorme de pacientes e tem trabalhos mais simples. Legal, você tem um fluxo que é possível de produzir dentro do seu consultório. Você é um cara que atende poucos pacientes e demanda um nível de personalização maior. Seu perfil já é diferente. Então, na verdade, a gente quer trazer para esse mundo da notologia digital uma reflexão a respeito de qual é o teu perfil de atendimento. Esse perfil de atendimento não vai ser mudado pela notologia digital. Ele tem que ser potencializado pela notologia digital. Se você conseguir potencializar, se você adquirir um equipamento que vai te agregar ou no tempo, ou na velocidade, ou na qualidade, ou na economia, ou no ineditismo, são os fatores que te levam a mudar a tua conduta clínica. Então, o que a gente sempre prega, o que a gente sempre fala, olha aí, o Sérgio te mandando um recadinho aqui. Você é verdade, você sabe disso. Legal. O Sérgio é um cara extremamente diferenciado, eu tive a oportunidade de estar com ele também. É um cara que fez e faz demais pela notologia digital brasileira e a gente tem que dar as reverências aí sempre por tudo que você fez, por todos nós usuários de odontologia digital. Então, na verdade, a gente quer estimular a discussão, a gente quer estimular a reflexão a respeito do que se adequa, porque se a odontologia digital não for para todos, para poucos ela não vai ser sustentável. Os investimentos, os novos softwares, tudo que vem tem que ter uma permeabilidade interessante na vida dos dentistas. A gente tem que ter odontologia digital para quem tem fluxo básico, para quem tem fluxo médio e para quem tem fluxo avançado. Dica que a gente sempre dá, cola aí nos seus laboratórios de prótese, principalmente para quem está começando. A curva de início da odontologia digital veio dos laboratórios. Eles compreendem muito mais, na média eles têm uma formação muito maior, já são usuários dos sistemas digitais há muito mais tempo do que a gente. então eles podem contribuir demais e podem passar muita informação e muito referencial para a gente. Eu mesmo, eu tenho um perfil de usuário diferente da Ana do Sérgio. Eu tenho um perfil de usuário de demandar para o laboratório. Por quê? Porque o meu fluxo de atendimento é menor, minha clínica é menor, eu atendo uma quantidade de pacientes menor por mês. Eu hoje, para o meu fluxo, eu não enxergo a necessidade de uma frezadora aqui para mim. vamos fazer uma leitura aqui do comentário do Sérgio que acabou de entrar. Gostaria de parabenizar todos vocês pela excelente iniciativa de abrir esse grupo para falar de novos sistemas e novas possibilidades. A doutologia digital estava precisando disso. Você não faz ideia do quão é importante esse comentário para a gente. Como é do Sérgio. Como é importante. A gente sabe que você é um cara formador de opinião dentro da doutologia digital e a nossa intenção é agregar e nunca dissociar nenhum fluxo do outro. Todos os fluxos são importantes. Tudo que... E eu sei da transformação que quem passa pelo curso de vocês recebe. A Ana está aqui e o Sérgio está aqui também que já foram alunos de vocês e sabe o quanto é importante. Então, cara, esse comentário faz valer a pena tudo isso que a gente está aqui de abrir esse espaço de discussão e da gente poder conversar e falar muito a respeito de fluxos digitais para que todos possam embarcar nesse fantástico mundo que você já descobriu e há tanto tempo e a gente vem descobrindo junto aí com todos os usuários. Então... Tem inclusive uma coisa que eu acho muito legal no Sérgio que é o seguinte. Eu procuro um modo de integrar todo mundo que está aberto. E toda vez que a gente tem um grupo de discussão toda vez que eu jogo um grupo de discussão inclusive eu tinha até um pessoal que eu fico fazendo raiva nele em relação a isso. Eu jogo uma discussão para poder ver o que que ele sai. No dia seguinte ele entra com uma solução dada para o sistema que ele tem que é fechado lá que é excelente eu também tenho ele mas ele consegue achar um caminho porque na verdade a máquina ela é um instrumento quem pensa somos nós. E tem pessoas como o Sérgio por exemplo que ele acha caminhos que levam aquilo mesmo com a máquina não nos permitindo. Ele consegue fazer com que as ferramentas sejam usadas a favor da odontologia digital e isso é extremamente importante porque em qualquer uma das situações que a gente estiver trabalhando nós vamos precisar que a máquina faça o que nós queremos que ela faça mas os comandos são nossos e nós não conhecemos as máquinas eu acho que nem mesmo os técnicos que fazem as máquinas não sabem as possibilidades que elas têm. Então de vez em quando o Sérgio dá uma dica vamos enganar a máquina isso aí é a coisa que eu acho mais sensacional a gente enganar a máquina a todo instante os próprios programas livres que tem na internet não são montanológicos não é Sérgio? Então se importa as bocas de dentes para aquele arquivo e ali a gente começa a enganar porque na verdade quem usou o CAD muito antes a gente era a engenharia então a gente tem casos por exemplo eu tenho uma sobrinha que ela Ana Maria que ela é arquiteta então de vez em quando o Sérgio fala assim a minha eu preciso que você faça para mim um fio ortodôntico ela vai escanear um fio ortodôntico passa para o CAD da engenharia e nós levamos para o programa que o Sérgio está trabalhando o BRECT ortodôntico tudo porque nós precisamos inventar um modo de chegar então na verdade nós estamos abrindo caminhos o mundo inteiro não tem caminhos ainda marcados em relação a isso então qualquer pessoa fala assim eu quero usar o meio digital você está assim a porta é só você abrir e entender quem te muda a cabeça e o seu pensamento eu acho que uma boa forma de entrar na odontologia digital todos nós pedimos exames os ortodontistas a gente pede documentação ortodôntica a gente pede tomografias os ortodontistas pedem tomografia os rehabilitadores pedem fotos modelos radiografias em geral agregue some agora no seu pedido de exame o modelo digitalizado ou a boca as clínicas hoje em Brasília conseguem escanear o seu paciente e você não precisa ter o software a clínica mesmo te envia o visualizador o visualizador para você baixar e comece a fazer uma análise de modelo você pode fazer aferições distância em decanino distância em termolar avalie comece a familiarizar com o meio 3D eu acho que essa é uma boa forma e além disso é totalmente grátis com certeza eu acho que eu acho que um dos caminhos e a gente acredita muito nisso um dos caminhos para que a gente possa aplicar a doutologia digital mais fortemente no nosso dia a dia é vivenciar é realmente ter isso presente no teu dia a dia e eu acho legal a gente está tendo um monte de feedbacks interessantes aqui eu vou ler alguns feedbacks aqui que chegaram principalmente aqui no Facebook o professor nível está sempre com a gente aqui essa democratização da tecnologia digital é fantástica e é mesmo e tem que democratizar tem que democratizar senão a gente não pode ter uma coisa para uma elite da doutologia ou para um grupo de pessoas que tenha aquele conhecimento ou que seja poucos usuários senão a tecnologia vai ficar inacessível imagina se a gente tivesse um celular que vendesse para 10 pessoas ou para 20 pessoas para poucas pessoas a gente tem que ter produtos digitais a gente tem que ter fluxos digitais para todos os usuários Rodrigo Castro aqui muito bem colocado com certeza e o Marcos aqui colocou uma observação para a gente estou vivenciando doutologia digital de perto não tem como fugir é o presente de alguns e o futuro de outros mas é irreversível o Miller aqui Miller bacana você estar aqui com a gente obrigado por você estar presente aqui na live Fernanda Panzeri acabou de entrar um beijo legal a ideia da gente estar fazendo e dentro dessa sequência a gente se propôs a fazer uma série de lives até a data do curso que vai ter no dia 12 e 13 de maio é muito importante que a gente crie canais de comunicação democráticos de odontologia digital para que as pessoas que tem interesse de conversar quem já é usuário muitas vezes passou por caminhos difíceis mas hoje já encontrou uma forma de trabalhar bem com odontologia digital eu encontro uma série de colegas independente de idade de onde trabalham colegas com consultórios mais avançados com maior perfil menor perfil de paciente em termos financeiros mas que muitas vezes duvidam ainda que seja possível trabalhar com odontologia digital no seu dia a dia e que seja possível aplicar odontologia digital no seu fluxo diário e nós estamos aqui vivenciando isso e uma série de colegas que estão dando testemunhos aí no live vivenciam isso e hoje não conseguem trabalhar sem existem fluxos que a gente faz hoje que a gente não imagina fazer sem odontologia digital mais é a mesma coisa que você mandar telegrama a tua vida toda e de repente chega um cara com celular com whatsapp e te dá na mão e fala olha, aquele telegrama que demorava 3 dias para chegar você manda agora e o cara recebe online não sei se vocês já perceberam a velocidade da informação hoje muitas vezes a gente se pega bravo com alguém que demora a responder uma mensagem no whatsapp e essa demora muitas vezes ela demora de 4, 5 minutos se você viu que a pessoa está lá e você fala poxa, o cara tem como me responder agora é mais ou menos o que a gente espera que a gente tem hoje não só nós como alguns colegas aqui de Brasília também a gente tem condições de mandar um enceramento diagnóstico amanhã mesmo eu vou fazer um caso assim eu mandei um enceramento diagnóstico para o técnico o técnico em 3 horas ele me mandou de volta 3 horas quando que a gente vai conseguir fazer um enceramento manual em 3 horas mas não estou dizendo óbvio que tem aquele mesmo nível de refinamento mas ele me manda um ponto de partida para a gente começar a discutir o caso em 2 horas 2 horas e meia isso é incrível porque muitas vezes um paciente a semana retrasada estava no consultório de um colega que recebeu um paciente dos Estados Unidos e o cara deu 3 dias para esse colega para poder fazer o caso e ele conseguiu fazer uma reabilitação total adesiva em 3 dias utilizando muitas vezes algumas coisas ali de planejamento digital então a velocidade da vida hoje exige que a gente dê respostas um pouco mais rápidas que a gente passe mais informações para os nossos pacientes com um tempo menor então eu acho que isso é fundamental para a gente atender as demandas dos nossos pacientes na velocidade que eles esperam da gente óbvio sem atropelar sem ter nenhum tipo de atropelo clínico ou sem ter nenhum tipo de cortar fases importantes o importante é a gente ter agilidade principalmente na comunicação que a gente vai ter interdisciplinar entre colegas da mesma especialidade e com certeza com os nossos laboratórios de prótese aqui no Instagram a gente está com um comentário da Larissa que é a nossa trainee faz parte do nosso projeto do HD trainee aqui é orgulho fazer parte do HD trainee que está em contato com a odontologia digital na graduação é importantíssimo que a gente tenha odontologia digital na graduação eu sei que é complicado eu sei que isso demanda tempo isso demanda material isso demanda formação é uma área que ainda está se desenvolvendo mas é fundamental que os nossos jovens que estão tão conectados hoje muitas vezes até mais do que nós eles tiram de letra essa parte digital que eles comecem a vivenciar essa parte de odontologia digital porque acho que essa próxima geração é que vai tornar isso uma coisa do dia a dia Rodrigo Castro aqui de novo lembrando Dr. Lincoln que se planejamento com inseramento estiver 100% podemos utilizar o mesmo desenho para o definitivo com certeza hoje se eu faço um caso de laminado que foi inserado na mão para a gente transferir essa informação analogicamente para o definitivo demora bem mais tempo do que se a gente já tiver aquele arquivo digital e eu simplesmente utilizar ele dentro de um sistema aberto para poder servir como base de inseramento a gente tem uma velocidade muito maior nos processos de planejamento e outra tem uma fidelidade a gente consegue remontar aquilo com uma velocidade bem maior com a fidelidade com validação que pode ser mandada para nós virtualmente então acho que isso é uma vantagem muito grande evita desperdício de material evita repetição de trabalho que é uma coisa que nós habilitadores temos tanto no nosso dia a dia que muitas vezes tem que repetir um trabalho por causa de um detalhe pequeno e hoje a gente trabalha com magnificação acho que a magnificação elevou o nível dos detalhes os detalhes hoje fazem muito mais diferença do que faziam anos atrás então acho que essa fidelidade essa questão de validação e fidelidade fazem toda a diferença no ambiente digital e não muda o projeto o Marcos colocou aqui no Facebook realmente não muda o projeto a gente tem condições de validar os processos dentro do nosso do nosso fluxo de atendimento dos nossos pacientes mas que tal por exemplo eu escaneio uma boca eu só tenho um scanner no meu consultório eu escaneio e mando um arquivo para o meu protégio que tem uma habilidade muito maior de fazer encenamento ele faz todo o encenamento virtual e me manda porque é imediato você recebe imediatamente você olha ali e fala assim olha eu acho que eu quero aumentar um pouquinho ele te coloca o projeto você com o seu mouse você vai ali aumenta aquele dente diminui arredonda o ângulo muda tira você pode pedir eu quero colocar isso aqui no articulador virtual que tem articuladores virtuais que vocês não tem ideia de como eles são precisos você coloca faz com que a gente você tenha mordido ali você vem pronto agora está bom ele pode te mandar em PMMA pronto provisório ele pode te mandar em cera para você experimentar ele pode te mandar printado ele pode te mandar de inúmeras coisas de inúmeros modos que a gente nem imagina que possa vir para a gente não necessariamente tem que vir um encenamento então a gente tchau Sérgio um beijo obrigado Sérgio prazerzão cara queremos todos poder sentar um dia para a gente conversar e trocar ideias que eu sei que a sua contribuição vai ser gigantesca para a odontologia digital você ainda tem muito para ajudar a gente então obrigado de coração de você estar aí com a gente valeu então na odontologia digital você pode fazer coisas que você nem imagina uma coisa que o Lincoln que me falou eu quero fazer placas de mordida eu quero fazer placas esse pessoal que vai para a academia que usa aquelas placas esportivas protetoras então você pode escanear mandar para o seu protético ele te manda ele te manda até o desenho que você quer ele pode estar em São Paulo ele pode estar em qualquer centro que você quiser ele te manda ele fala olha eu te mandei o projeto você olha lá o projeto abre e fala poxa eu gostei ele te manda pronto se você está em um grande centro chega no dia seguinte para você vindo para um ZDF10 10 por exemplo uma coisa que demora que era amoroso antigamente hoje a gente tem centros em cidades pequenas igual eu mesmo tenho o Marcos o Dr. Marcos que trabalha em São Gotardo que tem um dos sistemas mais avançados que existe para fazer o abate desde dentro de um implante tudo que a firma já te dá a garantia como se fosse feita lá na fábrica deles então é tudo muito muito grande é tudo muito preciso o que nós o que nós temos que ter qual a visão que nós precisamos ter nós precisamos saber que se nós não estudarmos essa área se nós não colocarmos a importância que a notologia digital tem que ter a partir de hoje na sua vida que não funciona ou para aqueles que já tem a notologia digital tentar abrir porque se você faz só aquela coroinha e coloca só aquela coroinha e coloca você está usando simplesmente um telefone fixo é como se você estivesse lá discando um número só isso e no entanto se você tivesse o mesmo equipamento para usar você precisa é... estou mostrando os olhos meu Deus estamos aqui se você conseguir qualquer coisa que você conseguir usar de digital na sua clínica você vai ver que vai mudar nem que você faça o seu primeiro projeto talvez você faça o projeto para que isso serve você tem internet manda para o seu protético se o protético não trabalha com isso aposto que pertinho dele tem um que já trabalha então se você não tem ninguém para mandar procure a gente e fale assim existe algum programa que eu posso usar não quero comprar nada existe você anda na internet baixa um programinha e você vai trabalhar com tudo tem algumas pessoas nos Estados Unidos que trabalham com printagem com as impressoras 3D e eles usam exclusivamente programas livres não usam programa de equipamento nenhum nenhum todos livres né Sérgio? isso o que você tem que ter o que você tem o primeiro passo é justamente sair desse inércio se aventurar nesse mundo 3D o primeiro passo é conseguir um arquivo STL fazer um escaneamento se você não tem um escane pedir do centro radiológico se você não tem de centro radiológico pedir de um colega esse é o primeiro passo e começar a familiarizar com o sistema pessoal acho que está sendo extremamente útil para a gente está sendo extremamente proveitoso a gente ter experiência do Sérgio e da Ana aqui para que vocês possam ver o que é a realidade de usuários vocês são usuários já há quanto tempo de sistemas digitais? há uns uns 5 a gente estuda o projeto digital há uns 10 anos pois é mas nós compramos o primeiro equipamento há uns 5 e aí depois depois do primeiro é viciante você começa a trocar melhorar trocar melhorar agregar nós já estudamos isso há uns 10 anos e uma grande vantagem dos sistemas digitais é a previsibilidade os fluxos se tornam previsíveis o diagnóstico ele é mais preciso diagnóstico ortodontico eu acho que é tudo um bom diagnóstico você tem o paciente na mão então o setup digital você comunica bem com o implanto odontista você comunica bem com o rehabilitador e quem ganha com isso na verdade é o paciente que é o grande beneficiário disso tudo eu acho que é importante porque foram assuntos que a gente tratou nas últimas lives que eu tive aqui com alguns técnicos e com principalmente alguns outros usuários mas é importante vocês verem como que a odontologia digital está presente na vida dos usuários comuns dos usuários que comumente usam a odontologia digital nós temos um grupo de discussão aqui na nossa cidade com outros profissionais em que a gente discute vários fluxos que a gente discute várias possibilidades além da questão de fresagem de dentes além da questão de você produzir fresar velocidade a odontologia digital é bem mais do que isso nós acreditamos fortemente que a gente tenha todo um fluxo de planejamento que possa ser utilizado e quando a gente fala de digital é casamento de tomografia casamento de arquivos STL ensinamentos digitais utilização de fotos de fotografias digitais em associação o 2D que vai para o 3D previsibilidade da comunicação com o nosso paciente a gente tem um fluxo enorme antes de chegar na fase de fresagem propriamente dita nós temos a interatividade com a ortodontia nós temos a interatividade com a cirurgia bucomaxilofacial nós temos a interatividade com a implantodontia eu comecei a trabalhar com o sistema mascaridico em 2007 no sistema procera e que a gente tinha uma limitação enorme de fluxos e que hoje com as ferramentas que a gente tem é possível executar muita coisa e integrar o conhecimento e integrar as informações eu costumo brincar numa aula que a gente dá de odontologia digital que a quantidade de itens que um dentista tem que se preocupar para fazer uma coroa ou uma reabilitação cerâmica sobre um elemento dentário a quantidade de itens que esse profissional tem que se preocupar hoje é 10 vezes maior do que a gente tinha há 10 anos atrás quando a gente ia preparar uma coroa metal cerâmica para colocar sobre o implante eu ia fazer uma onlay seja ela dos materiais que nós tínhamos disponíveis há 10 anos atrás qual é a quantidade de itens do nosso checklist que a gente tinha hoje quando nós vamos fazer uma restauração cerâmica sobre um dente qual é a quantidade de itens que a gente checa hoje só de formas de cimentação nós temos 3 ou 4 tipos de cimento nós temos vários materiais que a gente tem para fazer hoje tem uma gama enorme técnicas de preparo nem vou entrar nisso agora porque tem uma série de outras coisas que a gente tem que preocupar ou seja a quantidade de itens que a gente está tendo que se preocupar para poder reabilitar um dente independente dele ser complexo anterior ou posterior é enorme e vai ficar difícil para que a gente analogicamente cheque isso tudo na hora de executar está começando a ficar complexo juntar todos esses itens então nós isso se a gente falar com interação com outras especialidades nós vamos botar esse checklist muito maior nós temos grandes autores da odontologia brasileira que falam a respeito disso e da odontologia mundial que falam dos seus checklists são o professor Pascal são o professor Dario Adolfi são o professor Mauro Frediani são aí pessoas que desenvolveram checklists para desenvolver planejamentos de reabilitação a gente só vai colocando item a mais então na verdade nós vamos começar a precisar de ajuda digital para conseguir cercar todos esses itens para trabalhar com uma excelência que a cada dia a exigência é maior então nós antes de produção de dentes a gente acredita fortemente que a odontologia digital seja um ponto de encontro para juntar todos esses itens para a gente checar todos esses itens com a velocidade que os tratamentos hoje necessitam e para que a gente possa conversar entre as especialidades que é uma área que está pouquíssimo explorada e que as empresas já estão fornecendo as ferramentas que a gente precisa o que é que falta? Nós dentistas começarem a incorporar a odontologia digital nos nossos fluxos clínicos sempre buscando dar feedbacks para melhoria sempre buscando dar feedbacks para evolução do sistema e para que daí a gente possiga ter isso de forma fácil acessível e que faça diferença real nos nossos fluxos clínicos temos algumas mensagens aqui eu queria ler algumas coisinhas que estão sendo colocadas aqui professor Emerson Finhold expoente da odontologia digital aqui da nossa cidade também parte integrante super importante do DSD Brasil muito bacana você estar aqui com a gente e que eu tenho certeza que você é um cara que contribui muito para essa questão da odontologia digital também você tem fluxos muito bacanas muito interessantes que você também coloca dentro das redes sociais e acho importante que a gente fale a respeito disso também Afonso nosso grande amigo três grandes profissionais principalmente pesquisadores peneirismo Afonso muito legal você estar com a gente que legal você é um dos caras que é responsável disso também e desenvolve fluxos digitais que vive isso no seu dia a dia e é muito bacana que você esteja seguindo e a gente conta muito com a tua contribuição para que você possa nos ajudar que você tem uma experiência clínica muito grande acerca disso o Afonso tem a frase que eu abro toda vez que alguém me pergunta sobre odontologia digital o que eu preciso ter para entrar na odontologia digital um scanner um bom scanner essa frase foi ele que me disse um dia eu falei meu Deus faltava ainda eu entender que eu tudo quem manda é a cabeça a cabeça abriu o que eu preciso ter um scanner se você for comprar qualquer coisa a primeira coisa que você vai comprar é um scanner e principalmente é uma coisa que a maioria dos usuários de CAD não teve isso que eu acho que a partir de agora pode começar a ter é o investimento progressivo durante muito tempo nós acreditávamos que a odontologia digital era importante você já adquirir a maior quantidade de produtos possíveis botar tudo para funcionar botar tudo para conversar e fazer com que isso se desenvolva e hoje com a compreensão dos perfis de usuários de odontologia digital a gente sabe que é possível começar pequeno é possível começar com o seu scanner o que o Afonso quer dizer quando ele coloca que é preciso um scanner é preciso você digitalizar o que você está fazendo o que você vai fazer com a digitalização depois não necessariamente precisa ser você que vai se digitalizar você pode utilizar o seu laboratório de prótese você pode utilizar um designer que hoje você tem várias pessoas hoje aqui em Brasília você tem o Richard que faz isso muito bem você tem em Belo Horizonte o Leandro Gamboge que a gente conversa lá no nosso grupo privado que é um baita designer você tem laboratórios de prótese que oferecem essa questão do designer digital e ele consegue adiantar muito a tua vida se você quiser é mais ou menos como você quando vai começar a correr quando você vai começar a entrar num clube de corrida ou vai começar a fazer corrida de rua ninguém começa a correr no 42km ninguém começa fazendo isso você corre 5 faz provas de 5 depois você vai para 10 investe num tênis estuda pisada vai contratar um coaching de corrida você vai evoluindo dentro daquilo que você propôs a fazer e no final você tem toda uma estrutura você pode ter esse nutricionalista você pode ter uma série de coisas que contribuem para você ter uma performance mais avançada mas tem que correr os 5km primeiro você não ter tudo não é desculpa para você não entrar no mundo digital quando a gente manda fazer um copo e dizer quando no nosso consultório o que a gente está fazendo? Doutologia digital os grandes professores de materiais dentários sempre dizem conheça o material com o qual você trabalha você tem que estudar a tua cerâmica você tem que estudar o teu cimento tem que saber as propriedades dele porque nós não vamos estudar a respeito dos produtos digitais a gente tem que conhecer método de fabricação se tem impressora que tem uma performance melhor se tem um scanner que tem uma fidelidade melhor se aquele scanner te produz o fluxo que você precisa então o que a gente está tentando fazer com as nossas iniciativas é trazer informação gerar informação e conhecimento e que isso seja democratizado se isso for democratizado eu tenho certeza que mais pessoas vão se encantar vão se encantar no bom sentido não é comprar por encantamento mas comprar por uma necessidade entender que isso faz a diferença nos seus fluxos diários e realmente colher os benefícios reais que a odontologia digital faz no seu dia a dia tem uma questão que eu acho interessante colocar para quem está entrando nisso agora tem muito paciente que fala assim ah, eu vi na televisão que agora eu chego no consultório e saio com a boca pronta no mesmo dia gente, isso não existe a odontologia continua a mesma o fluxo pode diminuir o tempo pode diminuir mas nós como profissionais da odontologia a odontia tem que ser executada a estética tem que ser executada os preparos mudaram porque hoje não são mais iguais eu não trabalho com metal o Lincoln também não trabalha com metal então a visão do metal free a visão da adesividade o tempo de osso integração o tempo de osso integração são coisas que não vão mudar a odontologia vai continuar a mesma então você tem que ser um dentista você tem que pensar desde a sua anatomia dental até na hora de entregar o paciente e falar assim você gostou? porque aí já vem tudo a odontologia digital é um passo desse que vai te facilitar que vai te colocar à frente que você vai conseguir ter previsibilidade eu acho isso importantíssimo né, Limpo? com certeza que a previsibilidade é incrível eu hoje consigo ver casos não trabalho com a área do Sérgio então ele faz o planejamento e me mostra o paciente chegou falou assim eu vou colocar o aparelho eu quero fazer minha reabilitação ele vai escanear ele vai trabalhar o escaneamento ele vai trabalhar no programa vai me mostrar e vai falar Ana é essa aqui o que você quer para o final da reabilitação dele? eu vou falar não, eu quero a gente ir mais para lá mais para cá porque só tem medidas tudo vai seguir o mesmo Coca-Cola de trabalho que você tem mas eu tenho como antes do paciente chegar na cadeira pela segunda vez eu tenho como chegar para ele e falar olha a nossa proposta será abrir um espaço aqui fazer uma estética em resina ou fazer uma lente de contato ou fazer um implante dental tudo eu tenho previsibilidade eu consigo fazer isso em uma sessão não é tem muita gente que acha que vai sair pronto não é só odontologia digital não é mágica a área do Sérgio ele sempre começa nos casos e acho que é uma das áreas que o pessoal mais se engana a ortodontia não são alinhadores ela é uma parte deste fluxo completo muito bem falado até não tem mais nem o que falar depois disso mas é eu acho que o principal já foi falado uma vez duas vezes três vezes pra começar gente sai da inércia e se você não tem um scanner seu amigo não tem um scanner peça na radiologia coloque no seu pedido de exame o escaneamento digital ou o escaneamento da boca do paciente trabalhe brinque com o seu arquivo STL brinque com ele conheça familiarize perca o medo depois disso você vai ver que você vai começar a trabalhar e as coisas vão fluir melhor bom pessoal eu acho que a gente conseguiu eu particularmente sempre aprendo com o Sérgio e com a Ana a gente sempre conversa as nossas conversas sempre são muito ricas e produtivas porque a gente raciocina a gente tem vivência a gente tenta explorar as potencialidades do sistema ao máximo eu acho que o que vai fazer a odontologia digital pegar são as pessoas entenderem a profundidade dessa tecnologia no nosso dia a dia que passa muito além de produzir dente muito além de fresar rápido muito além de eliminar o laboratório uma coisa que não vai acontecer acho que os laboratórios são grandes parceiros nossos nessa caminhada da odontologia digital eles são os precursores disso eles começaram a trabalhar com isso muito antes do que nós e eles tem compreensão dos processos melhores até do que nós de produção e de realização de materialização dos nossos projetos então eu acho que hoje a gente nessa live a gente normalmente tem as lives mais ou menos dentro de uma hora de 60 minutos pra gente não se alongar muito acho que a gente teve muita informação eu acho que hoje mais do que informação eu quis trazer aqui a vivência de pessoas de profissionais de colegas dentistas que vivem a odontologia digital que não se arrependem de ter entrado dentro da odontologia digital que sentem que isso fez a diferença nos seus planejamentos e que trabalham além da produção de dentes com odontologia multidisciplinar que casam as suas diferentes especialidades dentro da odontologia digital vou ler uma mensagenzinha aqui da minha queridíssima amiga Fernanda Jabu e ela falou que disse tudo ser digital é uma visão muito mais ampla e a previsibilidade que é segura com certeza isso vários vários outros ramos da produção industrial medicina design migraram para a odontologia digital pelo aumento de previsibilidade pela melhora de comunicação que esses processos digitais fizeram e na odontologia nós que trabalhamos com design de posição de dentes de ortodontia de reabilitação isso não vai ser diferente o que a gente precisa encontrar ponto correto a mistura fina aonde a gente vai começar uma especialidade terminar outra discutir amplificar essas conversas para que a gente possa ter situações cada vez mais fáceis e simples e presentes e possíveis e viáveis tem que ser tudo muito viável Fê obrigado demais por você estar aqui com a gente você sabe que a culpada de eu estar aqui uma das culpadas é você sempre falo isso e ela é minha referência em relação a ter começado a fazer essa parte de aulas Paula obrigado por você estar aqui com a gente também Sheila aqui no Instagram obrigado minha querida paciente que sempre está prestigiando a gente aí nas nossas lives vou deixar as considerações finais com a nossa super dupla porque eles são os nossos convidados de honra são as pessoas que vieram dividir um pouquinho da experiência e essa divisão acho que não tem não tem preço vocês poderem aprender um pouquinho com a experiência deles então Ana e Sérgio vamos finalizar aqui com as palavras de vocês sobre sobre odontologia digital o que vocês poderiam fazer com considerações finais para a gente bom eu sou muito integrada já com a odontologia digital então eu não consigo viver sem ela se hoje você me colocar num consultório comum eu consigo ser uma dentista mas para eu ser uma rehabilitadora para eu ser alguém que faz uma mudança de visão que possa ajudar um paciente eu preciso realmente de algum modo de algum meio do digital do digital pode ser escanear e ver o trabalho pode ser fazer uma coroinha às vezes quando eu faço alguns trabalhos e gravo no celular mesmo e coloco o paciente que chegou de fora com o dente quebrado você vai ali que é o próprio chairside e coloco na hora o paciente quase sempre chora agradece é isso que o dentista pensa que é mas não é somente isso então eu quero a primeira coisa que todo mundo abra a cabeça o importante é que você enquanto a sua cabeça não entender que a odontologia digital que o digital igual a um celular que está na sua vida igual a a o seu passar um e-mail qualquer coisa que você tenha hoje que seja de tecnologia dessa área nós temos hoje nós temos a impressão nós temos as fresagens nós conseguimos fazer coisas inimagináveis então abra a cabeça abriu a cabeça pense no que você quer fazer que tipo de dentista que você quer ser acho que essa é uma área que a gente vai ter que explorar muito qual é o tipo de dentista eu sou aquele que vai somente fazer o planejamento aquele que vai pegar pronto aquele que vai fazer tudo qualquer um que seja todos precisam entender que existe neste meio uma parte que é digital eu preciso da área do Sérgio preciso da área do Lincoln eu preciso o meu laboratório se ele não for digital ele está fora hoje o legal é vocês recebam esse convite de participar da odontologia digital não tenham medo da odontologia digital no começo às vezes a gente embaralha um pouquinho com a parte tecnológica do negócio mas o convite é para iniciar o processo não deixe para a semana que vem para daqui um mês amanhã já peça no seu exame um pedido de modelo digital alguma coisa e comece vamos falar assim comece a brincar com o modelo tem os nossos contatos no Facebook Facebook da Ana o do Lincoln também peçam ajuda o que a gente tiver de conhecimento para passar a gente vai passar e é isso o convite está feito agora é só começar bom pessoal eu acho que vocês tiveram uma oportunidade muito legal de conhecer uma dupla que trabalha nos seus consultórios no seu consultório com odontologia digital que vive isso que aproveita os benefícios que podem acontecer principalmente está passando aqui sem nenhum tipo de compromisso com ter que falar por conta de A, B, C ou D que está falando realmente do que vive está falando realmente do que faz a gente sempre procura trazer usuários da vida real para a gente para que falem compartilhem suas experiências de uma forma muito honesta de uma forma muito aberta dizendo das vantagens das vantagens do que realmente faz do que realmente não faz porque eu acredito que para a odontologia digital pegar a gente precisa de muita informação e principalmente de protocolos clínicos que realmente façam e tornem possível a vivência a aplicação da odontologia digital no seu dia a dia mais uma vez a gente teve uma live muito bacana passou rápido né falamos uma hora foi super rápido eu acho que foi uma troca de informações muito bacanas vários colegas aqui da cidade se manifestaram vários colegas do Brasil muito queridos se manifestaram mais uma vez tivemos grandes nomes da odontologia brasileira presentes na live ou observando ou estando aí com a gente eu sei que esse é um assunto que desperta curiosidade a gente quer trazer a maior quantidade de pessoas doutor Paulo aqui no instagram que sempre está com a gente na live doutor Cadu doutor Carlos Eduardo Duarte meu brother meu amigo também está sempre com a gente aí e desenvolvedor também dos projetos aí da telemetria também ou seja a ideia é que a gente agregue um grupo cada vez maior de pessoas discutindo trocando experiências minha querida Adriana minha querida colega aqui de consultório e parceira do trainee também obrigado por você estar presente com a gente queria fazer um agradecimento especial a todos que estão aqui a gente está aqui por causa de vocês a gente está aqui para compartilhar experiências para trocar ideias e espero que vocês tenham curtido muito a live hoje que foi especial por conta dessa troca de experiências que a gente teve hoje principalmente de uma dupla que aplica no seu dia a dia na sua vivência a partir da odontologia digital então vamos dar um tchau para a turma beijo a todos vários alunos meus entraram na minha página pessoal um beijo a todos muito obrigada pela audiência e abra a cabeça legal a frase do Lincoln é pense fora da caixa sempre contem com a gente para o que for necessário nossos directs estão abertos para qualquer discussão para qualquer questão surgiram temas tirem suas dúvidas vamos fazer desse aqui um espaço democrático de troca de experiências na odontologia digital nos procurem que a gente vai ajudar e aprender com certeza é troca de experiências sempre todo dia a gente aprende uma coisa nova todo dia a gente tenta passar uma coisa nova para vocês também tá obrigado a todos valeu sempre obrigado por vocês estarem terça-feira que vem a gente vem com uma live nova e a gente provavelmente vai fazer algumas transmissões lá de senhor do bom fim de juazeiro de petrolinha estamos junto aí com o nosso amigo Murilo Neres nós vamos fazer um fluxo digital bem bacana para atender um caso dele ele que foi o nosso vencedor aí do nosso desafio escolhido para estar com a gente no desafio de levar a odontologia digital para um profissional que não tenha nenhum tipo de experiência com isso e em breve nós vamos estar com o nosso curso também de odontologia digital nos dias 12 e 13 Sérgio e Ana vão estar lá com a gente também várias outras pessoas e que a gente vai tornar também um espaço de divulgação de odontologia digital também tá bom abraços boa noite beijo fiquem com Deus todos e a gente se vê em breve na nossa próxima live nas nossas postagens valeu cerrou aqui e